Boa tarde para você que está em casa, para você que está aí nos assistindo, um prazer imenso estar com vocês aí do lado da sua casa, no seu trabalho. Seja bem-vindo ao podcast Fabiano Show. Estamos aqui hoje ao vivo com o nosso MC, mas antes de conhecer um pouco da trajetória do MC, do trabalho dele, nós vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho, da sua música e agora é com você, mas antes de colocar a música do nosso MC, nosso amigo MC que está aqui conosco, nós vamos falar sobre o Vale Encantado, então você coloca aí na descrição do comentário, para você concorrer ao convite do Vale Encantado. Então meu povo, é o seguinte, deixa eu explicar, você vai no comentário, coloca o nome Fabiano aí no comentário, tá bom? Para estar concorrendo a um par de ingressos do Vale Encantado. Vale Encantado fica em Biritiba, Mirim, a 86 quilômetros de São Paulo, tá bom meu povo? Vai lá no site, já vê www.valeencantado.com.br E aí a gente vai tocar um som e a gente vai mostrar um pouquinho da história do MC daqui a pouquinho para vocês. Agora é com você. DJ, vou dormir pros clientes. Terroba e tá aí. E hoje só vivo sorrindo De fara e brinde Com a rolete tirando de giro Tem a ser mil No frel passando de bandite Quanto me viu com diamante Destacando as gris Pisadão de ouro E hoje eu tô parando tudo O meu cordão está causando É um absurdo No camarote Só as gatas selecionadas Hoje tem baile Não tem hora pra chegar em casa O plebe lembrou Pisa porrado sobre a mesa Mas chega um pouco Para não perder a consciência No camarote Só as mais gatas vai sofrer O povo é do anjo E tá já na praia E na garagem Está caminhando hamburguinho O povo pra frente também tem linha Não vale aqui Em alto mar Hoje eu vou de jet ski O meu iate logo vai estar vindo por aí Objetivo na vida Hoje eu alcancei Muito dinheiro E até hoje eu não me acostumei Igual a Felipe da cidade Hoje eu renasci Nunca pensei que hoje Eu ia estar aqui Eu tô de pé Dando graças ao Senhor Pelo carinho E minha estrela quebrilho E minha estrela quebrilho Eu tô de pé Dando graças ao Senhor Pelo carinho E minha estrela quebrilho E minha estrela quebrilho E minha estrela quebrilho Outro objetivo Na vida Hoje eu alcancei Muito dinheiro Que até hoje Eu não me acostumei Igual a Felipe da cidade Hoje eu renasci Nunca pensei que hoje E minha estrela quebrilho E minha estrela quebrilho Vamos lá entrevista ao vivo Com você Conta um pouquinho Da sua história Do seu trabalho Como que você começou A cantar funk Ah é uma situação O seguinte mano Eu moro lá no Jardim Peri Sou nascido e criado Lá na rua 12 Jardim Peri E a minha história No funk é o seguinte mano Eu tenho um talento Para escrever umas mostras Entendeu? Mas eu explico assim Eu tinha vergonha De cantar no caso né mano Mas eu vou jogar Acordei Coloquei na mente Que eu ia cantar funk E hoje em dia Eu estou aí mano Gravando, cantando Fazendo show Essa é a minha vida E para você né Tomar esse rumo Da música Do entretenimento Da cultura Qual foi o artista Que te inspirou? Porque normalmente Os artistas Quando estão cantando funk Eles sempre vão se inspirar Em um artista Que já está no áudio né Eu na verdade Eu mesmo estou inspirado De mim mesmo De verdade De coração Ah eu vou saber né Que normalmente O jovem né Da periferia Ele sempre vai se inspirar Em um artista Já mais consolidado E você começou a cantar Porque você falou Que acordou Com vontade de cantar E hoje Como que está a carreira Ah graças a Deus Está fazendo alguns shows Como que está Oh está aparecendo Um show aí Para fazer Está aparecendo Graças a Deus É Deus está abençoando Só abrindo portas E nós estamos colocados No foco No objetivo E direcionando O caminho para frente E hoje É só a família A mãe O pai E os irmãos A minha mãe até hoje Minha família até hoje Não acredita Que eu estou nesse rumo Que eu estou nesse ramo Do punk E a minha família É minha inspiração Minha mãe O pai É casado É ter filho já Já estou separado Já tem uns dias Já estou separado E para você hoje Sair de uma caminhada antiga Para retomar um sucesso Para trabalhar A questão da cultura Do entretenimento Com jovens Porque normalmente O artista da periferia Da comunidade Acaba inspirando Outras crianças Outros jovens Também ir para o funk Para a música E para você hoje Sabendo que você é De um bairro Muito carente Um bairro abandonado Pelo poder público Esquecido até O que isso faz Com que te impressionar Cada vez mais Para você Dar continuidade A sua carreira A seu sonho O objetivo Eu trago na mente Tá ligado mano Quanto mais aí Nós tentar abrir A mente das crianças Das periferias Entendeu Mostrar ali o caminho Entendeu Mostrar um caminho certo Um caminho correto Ali ó Vamos ali Vamos no funk Vamos fazer os bagulhos certos Para mim eu estou E falando disso A gente tem que falar Do Teleton né O Teleton está chegando A gente vai estar Mais uma vez Lá no Teleton E eu quero convidar você Que em novembro A gente já O SBT já inicia O Teleton De 2024 E você pode participar Através aí Das redes sociais É Arroba SBT Teleton E fazer sua doação Que é o ano inteiro Contribuindo E também vamos falar Do nosso amigo Do Christian Que está com Câncer no pulmão A gente vai contar Um pouquinho Da história dele Para vocês Mas antes Vamos enrolar Mais a música sua Bora Para a gente conhecer O seu trabalho DJ Rubi Que Rubi Carinha Domingo Domingo Nós está no chat Carolinha na garupa Mas quando eu nem pulado Vê que ela se assusta Tadiga um pulo do lado E os filhos Ficam para trás Eles querem competição Para quem acelera Mas vai sofrer Louco de pavela E jamais Viu por parar Sem sentar Se agradar Quero ver você Já ligado O GPS Quer saber Onde que eu estou Vai ficar Só na vontade Com o barulho Do motor A novinha Entre choque E começa a chorar E pedindo Por favor É melhor Vamos parar Mas conheço O labirinto Que a zoada Pra quebrada Tenteria em uma curva Ele já não viu Mais nada Sempre pulga De cinema Tipo o GP Mais veloz Pra quem não conhecia Hoje já conhece Nóis Essa equipe Puga de cinema Tipo o GP Mais veloz Pra quem não conhecia Hoje já conhece Nóis Amigo nós Tá no jet É Domingão Na quebrada É seu jet Amigo nós Tá no jet A novinha É do choque E começa a chorar Me pedindo Por favor RB Vamos parar Mas por que São os labirinto E a zoada Na quebrada Tenteria em uma curva Ele já não viu Mais nada Sempre pulga De cinema Tipo o GP Mais veloz Pra quem não conhecia Hoje já conhece Nóis É sempre pulga De cinema Tipo o GP Mais veloz Pra quem não conhecia Hoje já conhece Nóis Hoje já conhece Nóis Hoje já conhece Nóis Hoje já conhece Sempre pulga De cinema Tipo o GP Mais veloz Pra quem não conhecia Hoje já conhece Nóis É sempre pulga De cinema Tipo o GP Mais veloz Pra quem não conhecia Hoje já conhece Nóis DJ Ruivo É o fenômeno O terror Curtos modinhas E falando sobre Sua carreira Como que as pessoas Encontram o seu trabalho Nas redes sociais Qual é a sua plataforma Facebook Instagram Pra quem quiser Conhecer o seu trabalho E você não falou O seu nome Meu nome é Rodrigo de Almeida Branco Nome artístico MCRB 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 Por causa da Até mesmo Não dá sigla No meu nome Rodrigo de Almeida Branco Eu coloquei RB Do Jardim Peri Do Jardim Peri Do Jardim Peri Bem aqui conhecendo Nosso estúdio É um prazer Receber você aqui Mas fala o seu Instagram Seu Facebook O Instagram Quem quiser me seguir Lá família É MCRB Oficial 2 E o Instagram? O Facebook O Facebook Rodrigo Rodrigo de Almeida A gente vai fazer Intervalo Mas antes de a gente Fazer o intervalinho Com a musiquinha Com mais sucesso A gente vai tocar Agora pra vocês Um pouco da história Do MC Kevin Pra vocês Que estão aí Nos assistindo E eu quero aqui Já agradecer Ao Renilso Do Grupo RC4 Nossos patrocinadores Oficiais Do programa E quero aí Agradecer também A Fumaça Pela oportunidade De estar aqui E vou chamar A Fumaça aqui Pra bater o papo Também Eu Pode falar Meu povo Tô aqui Tô aqui por detrás Das câmeras E falar nisso Como que é o nome Do seu patrocinador Que tá aparecendo Na tela aí O R Grupo RC4 Ah E eles fazem o que Fala aí pro povo Um pouco do patrocinador É uma empresa Na área de Vigilância patrimonial Onde você pode Você que é empresário Trabalha no setor Da indústria Comércio E precisa ter A equipe de segurança Vigilância Limpeza Portaria O Grupo RC4 É uma ótima empresa Pra você Colocar aí Pra fazer a proteção Do seu patrimônio E a gente Vai falar um pouco Sobre o RC4 Pra você Mas antes Eu quero Então por exemplo Assim ó Calma Eu tô aqui no teatro Eu quero uma equipe De limpeza Pra poder vir aqui Lintar o teatro E no dia da peça Eu vou precisar Por exemplo De um segurança Então a A R4 Eles Eles fazem Tudo isso Isso Tem uma equipe Especializada Tanto na área De segurança patrimonial Quanto de vigilância Portaria Limpeza E E escota armada Também Você que é Micro empresário Empresário Da indústria Do mercado Precisa de uma Proteção armada O Grupo RC4 Tem aí Essa comodidade Pra você E é uma das maiores Empresas no nome De segurança patrimonial Do Brasil E pra achar eles Eu faço como? Você entra no Instagram Arroba o Grupo RC4 Facebook Grupo RC4 E lá nos canais Do Grupo RC4 Lá você tem O chat Tem O pessoal Que vai estar Dando toda A orientação Pra você Contratar a equipe Do Grupo RC4 Você pode ter certeza Que seu evento Sua festa Vai estar bem Protegida com a galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E Fabiano, eu queria que você me falasse agora um pouquinho sobre o seu evento, como foi a sua premiação. Fala um pouco pra mim. Ah, o Prêmio Artista Revelação do Ano começamos em 2018, quatro anos aí de história, e já premiamos mais de 400 artistas de todos os segmentos culturais, né? E tivemos a presença do Toninho Tornado, do MC Nando Deká, diversos artistas já participaram, delegados, escrivão, investigadores, policiais civis, militar, pessoas que são do ramo da segurança pública. Esse é o meu, olha o meu conhecimento. Esse é o dele, olha. Mostra aí, mostra para o povo como que foi, olha. Esse aqui é o último trofãozinho do ano, que a gente entregou esse ano, em setembro, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o ano, dia 8 de dezembro, nós vamos estar no Rio de Janeiro, dia 8 de dezembro, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, fazendo a homenagem lá. Então, você que é artista aí do segmento cultural, que mora no Rio, né, e quer ser premiado pelo nosso projeto, entre em contato com a gente através do WhatsApp, que é o 011 São Paulo, 9881-82735, ou no Instagram, é, prêmio, arroba prêmio celebridade.br, ou no Facebook, Fabiana Laô, lá em toda a história das nossas premiações, das fotos dos artistas que já foram homenageadas e tudo. E, meu povo, aqui no canal, vira ali de frente aí, ó, de frente para o povo, isso, aqui no canal tem o vídeo da última premiação lá na Assembleia, eu vou deixar em algum lugar de cima, se não tiver do lado esquerdo, tá do lado direito, tá bom? Depois que você pode pegar, você pode clicar aqui já, que vai abrir uma outra janela, você continua vendo aqui, depois você vê lá, tá bom? E também vou aproveitar a oportunidade que vai ter também, né, o anúncio do nosso patrocinador também, você vai aproveitar e tá acompanhando aí uma matéria que a gente fez lá, né, de marketing da empresa, para você conhecer toda a parte de infraestrutura, logística da empresa, uma empresa super séria que faz aí a produção de várias agências bancárias, como Bradesco, Santander, Banco Itaú, é, a Lojas Magazine Luiza, entre outras empresas aí, tá bom? Nossa, se ele faz segurança para essas empresas grandes, imagine para a sua empresa, como vai ser, nossa, é muito bom. E vamos de música? Bora de música? Calma que tem que preparar mais uma música dele, fala para mim, aqui ó, já preparei, já vi uma outra aqui, ó, 2.000 graus aqui, ó, bora ver? Bora? Vamos de música? Calma que tem comercial, tem comercial do YouTube, meu povo, só um minutinho aqui, fala, ó, enquanto isso, conta para mim a história dessa música 2.000 graus. Na verdade, essa música aí, essa música não é minha, na verdade. Ah, da sua não? Essa música não. Ah, é porque tá no seu canal, que eu pensei que você sua. Mas é ao vivo é assim, né? Eu tenho uma, eu tenho uma música que é o seguinte, tá no lançamento, entendeu? Foi lançado, até mesmo que eu gravei aí com os parceiros do rap, os parceiros lá de Limeira, os parceiros... É, fala desse trabalho que você foi fazer lá em Sérgio, na Sérgio. Esse trabalho foi um trabalho que foi meu grau, mano, a gente, um dia eu tava lá em casa lá, mano, aí é o seguinte, falei com o parceiro que canta, que canta rap, eu falei, mano, vamos fazer uma música, vamos misturar aí, certo, mano? Vamos misturar o funk com o rap, a nossa foi, viajou lá pra Baixada Santista, fizemos um videoclipe, fizemos uma música, inclusive tá até lançamento, ainda não foi lançado nas plataformas, e é uma música que ficou top. E pra você, né? Então dá uma palhinha dela aí pra gente. Dessa música nova? É, é, é. Vamos mandar marcha. Eu vou lutar, jamais vou desistir, da favela para o mundo, é do Jardim Peri, objetivo, não pisa em ninguém, resistir a lei do retorno, demora mais bem. Eu vou lutar, jamais vou desistir, da favela para o mundo, é do Jardim Peri, objetivo, não pisa em ninguém, resistir a lei do retorno, demora mais bem. Quem disse que dinheiro não traz felicidade? Então deixa eu chorar de conta cheia, tô no mar de sereia, tô caminhando pela orna, largadão na areia. De Lamborghini, poros, importada, mas das novas, a minha voz tá estourando em todas as plataformas. Falei pra minha coroa que nós ia brilhar, da favela pra mansão estou a beira a mar. O cordão de ouro se destaca no pescoço, olex presidente tá pesando o poço. Nas antigas nós andava com o prego na baiana, hoje me comporta o novo Sorayama. Com fé, foco e coragem fez chegar aqui, o meu jet tá no engate lá na Xeroqui. Mas é covinho luta contra o meu progresso, hoje nós tá no valde a fama do sucesso. Desligando o microfone e ocultando a voz, pode chegar calibre que no beat é nóis. Aí vem a parte dos parceiros, quando eu chamo, né? Pode chegar calibre que aí os parceiros entram na cena. E pra você, quando você falou desse trabalho que eu tava vendo lá na plataforma lá, algumas coisinhas, que eu ouvi lá, DJ Ruivo? Ruivo, é produtor da GR6, é o que que eu falei assim. Inclusive eu tô até com um clipe da SAC pra fazer em dezembro lá na GR6, tá até marcado já. É, GR6, graças a Deus, GR6 é um trabalho maravilhoso. Eu até quero parabenizar aí o Rodrigo, toda a direção do grupo da GR6, porque eu trabalho dele com os jovens da periferia. É mil grau mesmo. É mil grau e através dele que o Kevin teve a oportunidade de realizar o sonho dele. o Luiz Gantino pôde ficar muito tempo curtindo esse momento, né? Por obras do destino, mas foi um menino que também saiu da periferia e hoje foi sucesso e hoje ele tá com Deus. Mas vamos falar um pouquinho, né, do seu trabalho, Fumaça, também. É legal conhecer o trabalho da galera toda aí. Fala um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos. Ah, meu povo, agora eu tô aí gravando de segunda a segunda. Se não sou eu, é os parceiros que tá gravando aqui. Hoje mais tarde tem mais um podcast do Fumaça. Amanhã tem rádio CDK. Você pode ver ao vivo aí pela CDK FM de vários lugares do país. E pelo site CDK Music, tá bom? E quinta-feira tem TV Starline, meu povo. Tô indo lá e logo pro fim do mês aí a gente vai estar estreando uma TV em rede nacional, tá bom, meu povo? Eu não posso falar muito ainda, porque tô assinando papel, um monte de coisa, mas logo mais vamos estar aqui. TV Liberdade, Teatro Ribalta, vai estar uma super emissora aí de TV, domingão, meio-dia, rede nacional, tá bom? É porque tô negociando, mas já tá... Só me esquece de ti, só me esquece de mim. É, e naquela, meu povo. O bom vai ser o seguinte, o bom que quem quiser vai poder vir aqui no Teatro Ribalta, ver as gravações do programa, assistir, ver todos os artistas que estiverem aqui sentados, no pleno conforto, aqui no Teatro Ribalta. Esse que é o legal, né? E logo mais também, o Fabiano vai estar fazendo uma super premiação aqui no Teatro Ribalta, né, Fabiano? Com certeza, será um prazer, uma honra poder receber os artistas daquilo. Lembrando que o Prêmio Artista da Revelação do Ano, ele iniciou em 2018 com o intuito de mostrar o povo da cultura da periferia, porque muitas vezes o jovem artista da periferia, ele não tem a oportunidade de entrar no canal de TV aberto pra mostrar seu trabalho, por isso que a internet, né, hoje, é a grande arma potencial que todos os artistas que estão no esquecimento têm pra usar, pra usufruir ao seu favor, pra tentar mostrar um pouco do seu trabalho, igual como você está fazendo, e é legal que você seja uma plataforma de incentivo pras crianças da periferia, pros jovens saírem do mundo das drogas, da prostituição, da violência, e é através de artistas da periferia que a manhã cada se inspira. Queria que você contasse um pouco de você, que você hoje, você está no mundo da música, mas antigamente era do futebol, passou por diversas dificuldades que a gente conhece o povo da história, e pra você, eu já vou adonar tudo isso e se focar direto na música, através da cultura, e como que está sendo pra você essa mudança radical na vida? Uma mudança radical, pra mim está sendo um ótimo trabalho, mano, e é o seguinte, sempre visando minha família, minha mãe, entendeu, minha irmã, meu pessoal, minha família inteira, em geral, por isso que eu estou indo pra cima do problema. E a molecada? E a molecada, como, tem que abrir a visão deles, mas é o seguinte, como focar no objetivo e mostrar o caminho certo pra molecada, como. Então você jogava uma bola? Porque querendo ou não, né, mano, a gente que é um pouquinho assim, de mais de idade, nós que inspiramos as molecadas, se ele ver você fazendo um bagulho errado, a molecada vai querer fazer, certo? Agora fala assim, não, mano, vamos cá aqui, vamos nesse caminho certo, aqui é o correio, pá, a molecada vai vir no caminho certo. Então você jogava uma bola antes? Eu jogava uma bola, fazia capoeira, já fiz de tudo na vida, mano. Jogava pra que time? Eu jogava no Peri. No time Jardim Peri? É, Jardim Peri, já joguei lá no Favelinha, lá no time sem terra, na noite que a gente bora lá também. Ah, ele já ganhou alguns prêmios de futebol? Ah, já ganhou alguns campeonatos lá, mas... Qual que foi? Fala aí! Os campeonatos de base, fica assim, campeonato que nós fazíamos ali mesmo, entre nós assim, certo? Mandar dar quebrada e aí vai. E me falar nisso, quero mandar um abraço aqui pro povo do 7 de setembro, domingão tem jogo, domingão tô filmando o jogo do 7, tá? Ah, eu quero dar presente aí, 7 de setembro. Toma aí, toma aí, 7 de setembro. Mas sempre falaram, o cara é top, o trabalho social deles lá é muito top também. Toma aí! Faz um trabalho da hora, eu já conheço já, o 7 de setembro, tive a oportunidade de conhecer. Mas joga uma bola ainda, ou não? Ah, tô meio parado agora, hein? Ah. É o dia que eu não jogo a bola, esse dia eu fui tentar correr lá, mas o pulmão não tá aguentando mais muito, não. Nossa! Vai aguentar louco, mano. Mas falando da carreira musical, qual que é o seu objetivo daqui pra frente? Agora que o Horizonte tá se abrindo as portas, você tá tendo a oportunidade pra vir nas TVs, nas rádios, pra contar a sua história, qual que é o seu objetivo daqui pra frente, né? É importante trazer o artista aqui e saber qual que ele vai seguir daqui pra frente, o que ele vai fazer, se ele vai dar continuidade, se ele vai continuar lutando pelo sondeiro, ele vai acreditando. Mano, na verdade eu sou um cara que eu sou, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de focar no meu objetivo. Se eu tô focado até aqui, mano, daqui eu vou só caminhar pra frente. E a família, né? Porque quando a gente fala de mudança, eu sempre pego na família, porque quando a gente fala de mudança do artista, cada artista teve uma trajetória na sua infância. O que me inspira hoje em dia na música, pra assim, tentar até mesmo dar condições boas com a família, até mesmo pras pessoas que necessitam, porque eu sou um cara, mano, que meu coração é... meu coração é enorme, eu não ligo pra nada. A gente tá falando aqui, né? Mas a gente não pode deixar de mostrar pra vocês, a gente vai colocar na tela pra vocês logo na sequência. eu sempre falo com as pessoas, né? A gente não somos nada nesse mundo, né? Estamos aqui uma matéria e a gente pode... Hoje tá bem, amanhã não tá. E eu fiquei conhecendo, conversando aí, vendo as postagens no Facebook, no Instagram. Eu fiquei sabendo da história do Christian, né? O menino lá do Jardim Peri. E aí eu tentei entender a história dele, como que era, o que tava acontecendo. E aí a gente pegou aqui a seguinte questão, a Jardim Christian a lutar contra o câncer de pulmão. É um menino novo, jovem, que descobriu numa viagem com a esposa que tinha câncer de pulmão. Um moleque saudável, que corria, que agarra a bola com a gente na comunidade e aí a gente descobriu que tinha câncer de pulmão. E aí é uma coisa que eu falo pras pessoas, tá vendo? Como a gente nesse mundo, a gente só é uma matéria que hoje a gente pode estar bem, né? Amanhã a gente pode adiantar, hoje a gente pode acordar, amanhã pode não levantar da cama, hoje a gente tá andando normal na rua, amanhã a gente pode cair, bater a cabeça e não tá morando nesse mundo. É isso que eu falo pra você, não subestime nunca ninguém, nunca desacredita, porque às vezes a gente sofre algumas coisas na vida pra gente aprender como ensinamento. E aí a gente vê o caso do Christian, moleque novo, jovem, que tem um futuro brilhante pela frente e que tá lutando contra um câncer. Então fica a dica pra você, né, sempre, nunca deixar de amar o próximo, de fazer o bem pro próximo, de agradecer a Deus todos os dias pela sua vida, pelo que você tem. E às vezes a pessoa fica se queixando quando um prato de comida que tá comendo tem carne, e tem gente na rua passando comendo que não tá comendo nada. Então, nunca seja mal agradecido, sempre agradeça a Deus pela sua vida. É que nem o mesmo, é que nem o mesmo Drag Mente, fica assim, desde menor, mano, eu trago na mente porque a nossa vida, mano, é um bagulho muito louco, é um bagulho que fica assim, é feito roda gigante, né mano. Uma hora você tá lá embaixo, daqui a pouco ela já sobe lá pra cima, daqui a pouco você já desce de novo e assim, né mano. E esses programas assim, por melhor que seja a humildade e a simplicidade do programa, a gente leva a informação pra você que tá em casa, pra você que tá vendo, pras crianças, pro jovem. Então, se você puder fazer o bem pro próximo, fácil, não seja arrogante, porque quando você morrer, ou quando você não estiver mais aqui, nada disso vai valer. Tudo que você fez, vai ficar pra outra pessoa usufruir, né, então a gente tem aí grandes exemplos, né, de pessoas humildes que cresceram como Silvio Santos, um cara lutador que começou se encaixando sapato, né, na placinha, aí comprou uma caixinha, depois comprou outra, depois se tornou um grande empresário, um dos maiores empresários do Brasil e que hoje, infelizmente, não faz mais parte da história desse mundo, tá lá com Jesus, por isso que eu falo pra você. assim, e era um cara bom, de coração muito bom, as filhas dele também são pessoas de coração muito bom. Mas falando do seu vale cantado, como que faz pra concorrer o ingresso? é só você aí no comentário, coloca o nome Fabiano, tá bom? Aí semana que vem a gente vai escolher aqui, fazer um sorteio entre quem colocou o nome e semana que vem quando você for fazer, você já vai falar o nome do ganhador do ingresso e é só você colocar o nome Fabiano para poder se inscrever, tá? O Vale Encantado fica na cidade de Biritiba, Mirim. Lá, Fabiano, tem mais de 10 piscinas, piscina de água aquecida, a maior piscina de onda artificial de São Paulo. Meu povo, lá tem dois hotéis, lá tem quiosque, lá é incrível, divino. Meu povo, vou deixar em cima, ó, card, eu indo lá no Vale Encantado e mostrando lá pra vocês, tá bom? Show, show, show. Vale muito a pena. E já tá já a venda dos ingressos pro Réveillon no Vale Encantado. Show, show, show. E vamos pro Vale Encantado, no Réveillon. Bora! Esse aqui que é o ingresso do Vale Encantado, esse? Exatamente. Ah, mas aqui também tem o QR Code, né? Você que tá em... A gente vai colocar o QR Code na tela pra você que tá em casa. Não, não vai colocar o QR Code não, o QR Code é do ingresso. O QR Code é do ingresso. É! Estamos de volta aqui direto dos estúdios dentro do podcast, eu sou o Fabiano Show. Aqui no Teatro Rivaldi, tá meu povo? Aqui no Teatro Rivaldi. Um prazer receber vocês aqui que estão em casa nos assistindo, uma honra. E fala aí um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua música, como que você se inscreve, como que você começa aí, traduzindo as suas letras, as suas músicas, como que sai a música da sua mente. Porque a molecada que tá na comunidade, na periferia, quer entender. Porque às vezes o artista começa a cantar e aí ele quer saber como que foi, como que surgiu toda essa história aí de que você cantou. Entendeu? É, então, o seu inspirado é o seguinte, mano. Porque lá na quebrada lá o que mais passa é a molecada do Fuga de moto, né mano? Porque a molecada é terrível, né mano? Aí eu escrevi duas músicas inspiradas, né? Falei, mano, caramba, Fuga, fala aí pra cá, aquele pinhão louco. Aí eu fui e fiz essa música aí, Fuga de cinema, entendeu? E tem outra também que eu vou gravar ela, que não tá gravada ainda. E aí, cansa um pedaço então dessa música Fuga de cinema pra gente ouvir? Vambora! Solta o foguete na mão dos menor, que eles vai desenrolar. Perdido no Zocan e a Blaze vai capotar. Todo dia, toda hora, é só Fuga alucinante. Perdido na bar é Pimbi, corpo, vale, punk. E tipo Valentino, os menor, aqui é o toque. Tô no Pião, na Sul, mas moro mesmo lá na Norte. Passando lá na Leste, que o comboio tá legal. Fui lá pra Zona Oeste, onde tem primo leal. Fuga de cinema até a Globo comentou. Moleque é perigoso, seu bugo é bololô. Seu bugo é bololô. E quem é o bololô? Bololô é o seguinte, é as tiradas de giro nas módulos, que as molecadas mandam. Bugo bololô, bololô na quebrada tem um monte de bugo de bololô. E pra você? Ah! E o que que é? Você falou que os moleques fazem o quê? Não entendi. Não, você falou que os moleques fazem o quê? Só tirada de giro, só bololô. O que que é tirada de giro? Que eu não sei o que que é tirada de giro. Tirada de giro, as molecadas ficam cortando a moto no giro, entendeu mano? É, deixa a moto no neutro e só barulho no ouvido, na orelha, barulho, bolololô, bololô, 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 vai embora, Pimbi. E na quebrada tem vários bololô, Pimbi. Por isso que, né? Por isso que é gírio de bololô. Esqueci de bololô. Esqueci de bololô e quebrada, Pimbi. É, a gente... E a molecada gosta, Pimbi. Eu tenho duas buscas nessa inspiração. É, mas não é o que a gente... Referente a fuga. Eu tenho duas músicas. Referente a fuga eu tenho duas músicas. Mas não é o que a gente, de repente, né, incentiva. E essa outra aí, que eu renasci da cinza, eu escrevi essa música aí até mesmo já avisando eu, entendeu mano? Eu passei já umas caminhadas, uns bagulho. Então hoje em dia o quê? Que a Pênix, né mano? A Pênix, ela renasce da cinza, né? Então essa música também ficou top. É, e aí entrando nessa questão aqui, você renasceu da cinza, né? Renasceu da cinza. A gente conhece um pouco da sua história, quando você era mais menorzinho, né? É, então canta essa renasceu da cinza também. É, renasceu da cinza. Ao vivo? É, ao vivo, porque essa canta ao vivo. É, essa aqui que tocou agora, mas quer que eu canta ela de novo? Ah, mas canta de novo, pra gente ver de novo a música. Igual a Pênix da cinza, hoje eu renasci, nunca pensei que hoje em dia estaria aqui. Eu tô de pé, dando graças ao Senhor, pelo carinho e minha estrela que brilhou. Eu tô de pé, dando graças ao Senhor, pelo carinho e minha estrela que brilhou. Por isso você falando assim da sua história, né? Da sua infância, né? Que você era... Mas o que que aconteceu pra ele renascer das cinzas, Fabiano? É, então, aí a gente entra na questão, né? De quando ele era menor, não tinha aí uma ideia mais formada, né? Das coisas, e aí a gente... Por isso que eu falo sempre pros jovens, né? Desde quando eu era criança eu falava pra molecada. A gente nunca deve agir de uma forma e depois ter as consequências daquele ato. E pra você que renasceu, né? De uma história triste, de uma história angustiante que foi pra você. E hoje você tá aqui num mundo de luz, né? De inspiração, de uma nova vida. Pra sua mãe, eu acredito que sua mãe também esteja muito feliz com isso, com essa conquista. E pra você, né? Abrir mão de tudo aquilo que você tinha, que talvez você podia ter vários confortos, né? Mas não tinha o que era mais importante, que era a liberdade, que era a forma de estar ao lado das pessoas que gostavam de você de verdade. Porque é o que eu sempre falo. Quem ama, quem gosta não leva pro mau caminho, né? Quem ama, gosta, protege, dá boas orientações, dá bons incentivos. E pra você que renasceu dessa cena, né? Como que tá sendo pra você essa mudança radical que você tomou na sua vida? Porque, confesso pra vocês que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim meio paralisado. Eu falei, nossa, mano, não acredito que é isso mesmo que eu tô vendo. Porque a gente quer da comunicação, a gente tem essa internet. E aí quando eu vi assim no Facebook o trabalho dele, eu falei assim, mas essa pessoa mesmo que eu tô vendo? Eu tô enganado ou não sou? Aí eu tive que ligar pra outra pessoa pra confirmar. Aí eu achei engraçado, eu falei, puxa vida, mano, tá vendo? Quando a pessoa quer sair do lado errado e ir pro lado do bem, fazer as coisas certas, a pessoa faz. Mas aí basta ter oportunidade, né? Como você tá tendo agora com a gente aqui. E se Deus quiser, terá outras oportunidades. Mas é que a sua história vira de reflexão pra outros jovens, né? É que nem eu coloquei na mente, mano. Eu vou decidir renascer na Cisa porque é o seguinte, quero focar na minha família. Até mesmo porque minha família também já passou umas dificuldades, umas caminhadas, entendeu, mano? Bem lá atrás e tal. Hoje não, né, mano? Hoje, né? A gente tem uma sensibilidade ali, a gente passa muita dificuldade desses bagulhos. Mas fica assim, né, mano? Eu falei, mano, tô sem cantar, eu tenho talento, eu escrevo minhas músicas, eu sou propositor, entendeu? Eu vou tentar achar um caminho, porque sempre acha, né, mano? Vou tentar achar um caminho ali, certo, mano? Pra mim poder dar pelo menos ali, não que nós quer ficar rico, nós quer ficar milionário, mas ali poder, certo, mano? Fica assim, um sustento a mais pra família, entendeu, mano? Fica assim, poder ajudar o próximo que necessita, entendeu? Porque eu sou um cara, eu sou um cara que eu não quero saber de nada, pai. Eu passo no parol, tá pedindo dinheiro, eu tô aqui, eu tô 10, eu tô 15, eu vou usar droga e tal, mas aí é sua mente, pai. Entendeu? Eu tô 15, eu tô 20 e vai lá, vai lá, não tô com fome, vai lá, vai fazendo caminhada. Mas é o que eu falo pras pessoas, né, pros jovens. O caminho, ele é curto. Ele tem duas formas de guiar, o correto e o certo e o errado e as consequências que vem. Então você faz a sua escolha. Eu, quando eu tive a oportunidade de ir nos lugares que eu fui, conversar com as pessoas que eu converso no dia a dia. Eu até quero mandar um abraço para a doutora Fabiana, delegada titular do Mente DP. Hoje, logo em breve, assim que ela voltar de férias, a gente vai iniciar aí a campanha de Natal. E, assim, cada um faz a sua escolha. Certo que naquele momento atrás você não tinha uma mente mais estabilizada, uma mente mais aberta. Uma mente mais aberta. Então eu tenho algumas dificuldades. Tinha as amizades e acabei influenciando. Mas fiquei feliz de verdade quando me falaram que você estava cantando funk. Eu peguei e falei, poxa, vou dar a oportunidade. Até hoje tem gente que não acredita. Fica assim, nossa, tudo muito rápido. Mas eu fiz tudo rápido. Pra pessoa ver que a gente tem capacidade. Mas a questão é assim, ó. É que você não fez tudo rápido. Deus, Ele te lapidou. Ele te colocou na dificuldade, né? Pra te ensinar que com as dificuldades nas quais Ele te colocaria, serviria pra você refletir, fazer uma reflexão da sua vida. E que você estava fazendo tudo errado. E que isso não era o que Ele queria pra você também. E hoje você tem consciência de que você é uma inspiração pra outros jovens. Porque eu, de verdade, quando eu vi, eu falei, poxa vida, mano. Eu fiz um show dia das crianças agora lá na quebrada, mano. Mas foi um bagulho top, mano. Foi um bagulho que foi muito da hora, mano. As molecada tudo pedindo pra tirar foto. Teve um que já colocou minha corrente no pescoço. Ele foi devolver a minha corrente. Aí ele veio pra mim com uma cara de triste, sabe, mano. Na hora que eu fui pegar assim. Ele falou, mano, você não tem outro? Eu pensei que você gostou, mano. Ele falou, não, eu gostei. Eu falei, leva pra você, leva embora. Aí ele me deu um abraço já. Obrigado, mano. É isso. É o bagulho que é da hora. É o bagulho que é explicante nós fazermos pelo próximo, pela criança. Que seja por qualquer um, mano. Entendeu? Porque a vida, o bagulho é louco, rapaz. É, a vida que a gente, igual eu falo, nós estamos só de passagem. Mas falando do Vale Encantado, é nosso amigo percurso do Vale Encantado. Tá aqui com a gente aqui o Fumaça. Eu! Fala do seu Vale Encantado. Não, o Vale Encantado tá aí, meu povo. Não esqueça de colocar aqui nos comentários, Fabiano, pra tá concorrendo a um par de ingressos do Vale Encantado, né, Fabiano? E lembrando também que esse prêmio do Vale Encantado a gente pode, né, fazer um novo sorteio de um outro brinde, né, um kit, né, do pessoal do Instituto Embeleze também. Já vai sortear também um kit pra você na próxima semana. Aí, ó, pessoal... E um corte de cabelo gratuito lá no Instituto Embeleze também pra você que tá em casa nos assistindo. Já inscreva no canal, então, pra já tá aí, ó, quando sair do concurso do Embeleze, sair o próximo programa, você já tá aí, ó, concorrendo. Não se esqueça de se inscrever. Você entra na página do Prêmio ArrobaCelebridade.br e lá você curte nossos vídeos, nossas postagens e você também já vai estar concorrendo aí no kit do Instituto Embeleze. E aí a gente também quer falar pra você do Grupo RC4, do nosso amigo Renilson e todas as nossas patrocinadoras. Mas voltando aqui junto com o nosso MC, MC RB, Jardim Peri. Esse nome é RB, você falou que o primeiro nome é... Rodrigo. Já tira o R. Rodrigo Branco. Não é normal, né, o artista colocar o nome dele... A sigla do nome. A sigla do nome dele como um exemplo de um nome artístico. Mas assim, você inspirou e colocou, mas esse qual é o fundamento, né, de você ter colocado o seu nome como os iniciais aí de se dar, do seu nome artístico? Ah, porque eu achei legal, mano, achei um bagulho meio louco, né. A sigla do meu nome, é RB. É RB, diferente. Eu sou o cara que eu foco nas caminhadas, certo, mano? Que nem eu, eu tô falando aí que eu separei da mulher, já tenho um dia e tal. E esses dias lá eu tava aqui que separei, né, pai, bom, vou fazer uma música. Eu peguei e fiz um pedaço de uma música através de uma separação, acredita? Eu sou muito louco, mano, eu sou muito louco. E já mostra então um pedaço dessa música pra gente. Hoje eu acordei pensando em você, lembranças do passado que me fez sofrer. Hoje eu te perdi e eu não dei valor, só o Senhor sabe quantas lágrimas rolou. Te desejo paz e felicidade, meu coração passou pela primeira fase. E aí vai, vambora. Legal, gostei. Lembrando, galera, que dia 8 de dezembro é o meu aniversário e eu vou comemorar o Rio de Janeiro lá em Copacabana. e depois a gente vai estar indo na Câmara Municipal de Vereadoras de lá do Rio de Janeiro pra entregar o Prêmio Artista Revelação do ano pros artistas do Rio de Janeiro. Mas se alguém de São Paulo quiser ir também? Aí cada artista que quiser ir, se for daqui em São Paulo, aí é por sua conta. Não, isso é claro, né? Colocar sua conta em risco. Não, mas o artista daqui de São Paulo também pode receber? Pode. E pra receber eu tenho que falar com quem, tem que ligar pra quem? Você pode entrar através das nossas plataformas digitais, o Instagram do Prêmio é arroba premiocelebridade.br Facebook é Fabiana Laor e também pelo WhatsApp que é o 01 de São Paulo, que é o prefixo daqui de São Paulo que é o 9881-82735 e participar aí vai ser uma honra receber vocês como muitos artistas durante esses quatro anos a gente já premiou aí e foi um prazer. Também quero agradecer desde já o vereador, que hoje não é mais vereador, é deputado estadual. O deputado estadual Eduardo Suplicy, que sempre nos prestigia o nosso projeto, sempre esteve com a gente. Quero mandar um abraço para a Noelia, que é a secretária dele e para todos os assessores do gabinete do deputado Eduardo Suplicy e para o vereador Alessandro Guedes também, que é nosso parceiro. Bom, e também mandar um abraço aí para o Dr. Calvo, né? É... Mandar um abraço para o Dr. Calvo, foi dessa vez, mas a política é constitutiva. O podcast do Dr. Calvo deu 20 mil visualizações no meu canal. Quero mandar um abraço para o Dr. Calvo. Quero dizer para ele que foi dessa vez, né? Não foi dessa vez que ele conseguiu a candidatura dele, né? Ser eleito, mas que ele nunca perca a fé em Deus e nunca perca a vontade de continuar lutando pelo próximo, que ele faz um trabalho muito bonito na Casa Verde. Então, pessoas assim, a gente tem que prestigiar. Às vezes, a gente tem que entender que nem sempre vai ser como a gente quer, assim como Deus determina. E foi dessa vez, para ele, eu sinto muito, a gente sabe que ele ficou muito chateado por ele não ter conseguido. Mas ele sabe que muitas pessoas gostam dele e muitas pessoas têm ele no coração e que ele é uma grande pessoa. Com certeza. Uma pessoa bem abençoada por Deus, graças a Deus. E agora, a gente vai falar para vocês do Instituto Ibeleze. O Instituto Ibeleze tem cursos de diversos segmentos na área da moda. Tem manicure, tem cabelo, tem barba. E lá você aprende diversos cursos. É só você entrar no site arroba Instituto Ibeleze ou na própria página do Google. Coloca lá Instituto Ibeleze e lá você vai ter as unidades mais próximas da sua casa. E de ficar bonita para os próximos programas. E quem sabe arrumar uma namorada aí ou uma namorada. Não é não? É, o Fabiano que tu vai no Instituto Ibeleze porque não tem cabelo, não tem barba, não tem nada. Não tem nada. Então, aqui já está tudo certo. Falando do seu trabalho. Quanto tempo que você está no mundo do funk? Não sei se iniciou esse ano ou ano passado. Como que foi para você começar a cantar o funk? Sabendo que o funk tem duas versões. Tem a versão que você fala de apologia ao crime. Tem a versão que você fala de ostentação. E tem o funk que fala de alegria, de amor. E para você fazer a intercalação de todos esses estilos. Como que está sendo para você? Eu mesmo sou um cara que fica assim, não critico, entendeu? Porque o funk é o funk, mas não tem essa. Eu mesmo gosto de gravar ostentação, entendeu? Eu gosto de escrever música de inspiração, música de superação, entendeu? E vai para você, né? A gente sabe que o cara fala assim, ah, eu canto funk. A gente sabe que hoje, para ser cantor de funk, normalmente tem que ter patrocínio. E para você estar levando uma carreira tão complicada, num segmento que tem diversos artistas lutando pelo mesmo objetivo e que a gente sabe que é um mercado bastante competitivo e hoje você não tem aí esse recurso de apoio. Como que está sendo para você levar esse sonho adiante? É, que nem eu falei, mano. Eu mesmo sou um cara que eu não desisto. Mesmo sem patrocínio ainda, por enquanto, eu estou caminhando. Estou caminhando sozinho. Deus está me guiando, entendeu, mano? E eu estou mandando a marcha. Eu aproveito a oportunidade e mando uma mensagem para o Rodrigo, né? Se tiver o Rodrigo da GNC aí, está ligado. Nós estamos aí, mano. A galera, o Alan, o Alan da Godzilla, o Alan da Godzilla. O Rodrigo foi voltar lá na GNC lá em dezembro. Hoje o Jay Rubio está vendo que é o cara da hora. Mas, mano... O Rodrigo é o seguinte, mano. Eu tropei o Rodrigo quando eu era um pouquinho mais novo e tal. Lá na zona sul de São Paulo, entendeu, mano? Lá na favela, na comunidade lá do Copa Rio, sabe? Não tive a oportunidade assim de falar com ele, de conhecer pessoalmente, só de vista mesmo. É, a gente lembra... Quem sabe em dezembro agora no meu clipe, né, mano? A gente não pode se trocar. É, eu acho que uma coisa que você tem que sempre colocar em mente, né, Fumaça? Com certeza. Que não pode desistir. Ele vai te guiar. Se for a vontade dele, ou que seja agora, ou que seja daqui um ano, daqui três meses, daqui dois meses, você vai ter essa oportunidade. A vontade de desistir jamais. Desistir jamais. Eu lembro que quando eu fui convidado para ir ao SBT com a Laluche, eu falei, eu? Não, filho do SBT com você. Aí a mãe dela falou, não é, você vai com a gente. Nem era para ser de verdade, eu não ia com a Laluche. Ia com a Laluche, porque a Laluche é apresentador infantil. Eu não ia com ela, eu ia com o Sidon Marques, que era um amigo de Barulhos. Mas aí depois acabou não dando certo, eu fui com a mãe da Laluche. Aí a mãe da Laluche perguntou pra mim, será que tem aí? Eu falei, eita, vai deixar que eu venha, que eu conheço todo mundo lá. E acabou acontecendo, eu tenho essa oportunidade de estar indo lá para conhecer alguns bastidores. E é o que eu falo para você, nunca desista do seu sonho. Você que está me vendo, não acha que o seu sonho é impossível. Muito pelo contrário, não é possível. É só você acreditar e estar aí a prova. Fala, fumaça. É só acreditar e ir para cima. Acreditar e ir para cima. Que nem foguete, só vai, sem ré. É, foguete não tem ré, só vai para cima. Só para cima. A gente fica por aqui, o programa Fabiano. Não, ainda falta ainda. Falta? Falta. Vem cá, deixa agora eu fazer umas perguntas para ele, Fabiano. Com vontade, meu amigo. Aí, ó. Quantos anos que você falou que tem de carreira, meu querido? Ah, vai aí uns nove meses, recente ainda. Os nove meses? E já foi em quantos programas? De podcast, esse é o primeiro. Aí, que coisa boa, mas já foi em algum outro programa, tudo? Uma vez só. Aonde? Bandcast também. Lá na Paulista. Aí, que show de bola e em rádio, já foi? Nenhum, ainda não. Já está sendo convidado já. Oi! A minha Alexia aqui falando que está lembrando que tem programa do Zezé de Paula Show, né? Mas foi ontem aí, Alexia. Foi errado. Alexia, cancelar. Zezé de Paula Show começa e brinca em mim. Aí, ó, falando para mim, mandando recado. Só tenho agradecido pelo convite, pô. Vamos embora, vamos mandar mais. Igual. E lembrando que quinta-feira, amanhã, eu faço rádio CDK. Se quiser ir, já está convidado, meu brother, para poder ir amanhã na rádio CDK Music, tá bom? E quinta-feira também eu tenho TV Starline. Se de repente quiser estar indo, depois a gente começa para estar indo lá na Starline também. Show de bola, Linterlagos, né, Fabiano? Show de bola mesmo. Tem até piscina na casa, hein? É, Fabiano. Fabiano foi lá. A gente pode combinar, ó, pessoal, galera. Vai poder dar um mergulho? Pô, se não tiver frio, meu querido. Se não tiver frio, a gente pode combinar. No dia que você for lá na TV, a gente gravar um Paper Seel. Seria top fazer esse trabalho seu, mostrar lá um pouco da casa também. Casa, ó... É, na TV Starline, meu povo, também Starline. Pode ser seu aniversário top lá. Você que não tem lugar aí para fazer sua festa de concraternização de empresa, o seu evento, seu aniversário. Roda de Prada, aniversário de 15 anos. Nossa casa é muito top, tem até piscina. Você vai adorar. Tem serviço completo de buffet. E, mano, é festa do seu sonho. Você vai ter certeza que a equipe lá, a Monstrana, manda bem no buffet. E você vai adorar a festa lá. Você pode ter certeza. E, Fumaça! Fala! Falando dos trabalhos, eu lembro que você estava... Foi participar do programa lá da Rede TV. Fala um pouquinho do seu trabalho lá na TV, lá que você já fez. Fui lá. Fiquei dois meses indo na Rede TV, graças a Deus. Lá teve o Karaoke do Povo. É o seguinte. Se você ganhar, você vota no próximo programa. E, se ganhar, vai votar no próximo. E sempre são três candidatos, o Super Júri, Renato Top Show, Leão Lobo. Só Figura Top. Aí fui lá na primeira vez e ganhei. Nem eu mesmo acreditei que eu ganhei. Fui na segunda e ganhei de novo. Fui na terceira e ganhei de novo. E assim fui, meu povo. Foi dois meses e ganhei a primeira fase do programa. Agora estou esperando para poder voltar novamente para lá para estar ganhando o título final, né? Vai ser agora no final do ano e, se Deus quiser, é tudo certo, a gente está lá. Já separei a música já para poder cantar, né? Que é top. E vamos ver. E para finalizar agora, vamos fazer o seguinte para a gente finalizar. Vamos dar uns abraços, vamos dar uns abraços aqui. Primeiro fala dos patrocinadores. De novo, mandar um recado para os patrocinadores. Bom, eu quero agradecer algo para o RC4, a Vigilância Patrimonial. Alguia Nilson, presidente do grupo RC4. Quero agradecer ao Instituto de Inglésia e outras empresas parceiras que vão se agregar a esse trabalho maravilhoso. E também quero dizer para você que é artista do segmento música gospel, sertanejo, pagode, que quer participar do nosso programa aí, ó. Natália aqui vai aparecer no monitor nosso telefone. É 011 São Paulo, 988182734. Entre em contato comigo. Quero mandar um abraço para a Kátia Alves de Barulhos, né? Que tem um trabalho social lá. Quero mandar um abraço para o Adriano, assessor do vereador Alessandro Guedes. Quero mandar um abraço para o deputado Emílio de Souza, Carolina de Paula, Felipe, Reginaldo. Quero mandar um abraço também para o Fernando, para a galera. Olha! Quero mandar um abraço para toda a galera do restaurante que eu trabalho. Um forte abraço para vocês aí. para o Antônio, o gerente. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para o Daí Murilo. Pedro, que é coordenador do agente de saúde lá do OBS de Santana, do Lausanne. Quero mandar um abraço para o vereador Pré Rosas, Sapucaia do Sul. O cara veio lá de Sapucaia do Sul para receber um prêmio aqui com a gente na Lespe. Quero mandar um abraço para o professor Marcelo Fusco. para o Vini, né? O Vini que faz grandes trabalhos na área da moda também. Ah, Vini é gente boa! E quero mandar um abraço para o Thiago, que faz o Narciso aí no SBT, que fazia com a Eliane lá, um cara da hora também. Ele até mandou o contato dele aqui, depois eu vou entrar em contato com ele. Quero mandar também um abraço para o Lucas do Jardim Peri, para o Bruno e para toda a galera, você manda um abraço para o seu público. Vem cá! E Fabiano, quem quiser, está participando do seu programa? Com quem eu falo? Telefone? É só clicar aí no monitor, vai estar aí o nosso contato, que é o 011 São Paulo 988182734 ou então você pode entrar nessa página no Instagram, arroba prêmios celebridade e nós vamos colocar um link lá para você se inscrever para você participar dos próximos programas. e na próxima terça a gente vai trazer grandes atrações aqui para você. A gente está fechando aí com o São Pacrio e outros artistas e eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aí em casa. Fica com Deus e a gente... Calma, agora deixa ele falar as redes sociais dele. Fala suas redes sociais. Fala suas redes sociais, rapaziada. Pode seguir lá que nós damos atenção, mandamos mensagens. E como está seu YouTube? O meu YouTube está MCRB. MCRB? Meu povo, já se inscreve no YouTube. MCRB. Se você precisa, você tem que colocar lá. MCRB e música. Renasci das Cinzas. Aí coloca lá. MCRB e música. Fuga de cinema. Aí, ó. Já coloca. Já vamos dar aquela moral para ele. Vamos embora. O Face está como? Rodrigo de Almeida. Aí, ó. E tem kawaii, tiktok. Tem o kawaii, tiktok. Já passa aí. Profeita. No kawaii, no tiktok, está tudo MCRB. MCRB oficial. Aí, ó. E para contratar seu show? Para contratar meu show, eu ainda preciso deixar o número na bio. Entendeu? Preciso deixar umas caminhadas ainda bonitinhas. Mas, ó. Para contratar seu show, pode entrar em contato com você pelo Instagram, né? Pelo Instagram, pelo Facebook. E telefone? Tem ainda não? Tem telefone. Então, já passa o telefone para entrar em contato com você. É 11-9-63-38-4392. Repete. 11-9-63-38-4392. Aí, ó. Coisa boa. Bora sim. Eu quero mandar aqui também um salve aqui para os parceiros. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade também, até mesmo de estar aqui. Agradecer ao Fabiano. Agradecer até mesmo você, Fumaça. Obrigado. Toma junto. Então é o seguinte, mano. O trabalho não para. Vamos mandar marcha. Mandar marcha. E eu quero mandar um salve aí para os parceiros do Calibre. Lá de Ribeiro. Os parceiros do Mil Grau, que é do Calibre também. Os parceiros também estão caminhando. Estão na luta aí. Certo, mano? Dá a música. Manda aí um salve aí para a rapaziada do Peri. Damasceno. Elisa Maria. Sucupira. Rapaziada da Zona Norte em geral, mano. Entendeu? Lá da rua que eu moro. Lá da Poça Santotão do Pirapitinga. Entendeu? Mandar um salve aí para a minha família também em geral. E falar para o povo já curtir e compartilhar para voltar. É. Já compartilha lá, família. Já compartilha lá para ajudar nós. Tá ligado? E toda vez que você for compartilhar. através de nós vai vir muitas ajudas, mano. E é legal, galera, que você quando compartilhar o vídeo, você sempre coloca, você sempre marca, coloca na descrição, né? Porque isso ajuda bastante o artista. Mas também eu quero mandar um abraço também para o Kenji, meu amigo Kenji, investigador do DOPE. Trabalhou muitos anos no Garra. Parabéns pela sua vitória na eleição. Quero mandar um abraço para a Assunção, espetor da chefia lá da guarda da civil metropolitana de Santana. Para a Rodineia! Olha! Esqueci da Rodineia também, entendeu? É uma pessoa da hora. Quero mandar também um abraço para o delegado Palumbo. E a todos vocês que estão aí em casa. Tinha o Bezerra, a Cleide, o Wagner e a galera toda, tá bom? E quem eu esqueci também, eu estou mandando um abraço, né? É. Para todo mundo que esqueci. Quero mandar um abraço para o Fatioli, né? Que é um grande repórter, um apresentador. E hoje a gente não tem assim muito acompanhado o trabalho dele, mas é um cara mil grau, um cara que ajudou muita gente. Quero mandar um abraço para a Cris da Associação Magia lá do Jardim Peri, também que faz um trabalho social muito bom. para o Ney. Quero mandar um abraço para todo mundo e para a Gabriele, né? Que, infelizmente, a vereadora de Barulhos não foi reeleita. Mas eu quero aqui deixar meu carinho para a vereadora e dizer que não foi dessa vez, mas daqui a dois anos temos eleições de novo, né? E aí você tenta novamente aí a sua reeleição, tá bom? Só resultando mais um salve aqui, certo família? Dia 23 agora do mês que vem. É dia da Consciência Negra. MCRB vai estar presente. É lá na Praça da Matriz. É, no Largo da Matriz, né? Até vai ser um evento que vai ser também... Vai estar eu juntamente com a Rapaziada do Calibre e mais uns artistas lá. É, então, é um evento também que vai ser organizado pela Secretaria de Cultura, né? E provavelmente aí deve ter o apoio da vereadora Sandra Santana. Porque todos os eventos ali na região da Brasilândia é ela que está na linha de frente junto com outras pessoas. Ah, então eu quero mandar um abraço para o subprefeito, né? Que é o subprefeito Sérgio lá da Brasilândia. Parabéns pelo trabalho, pela reeleição da vereadora Sandra Santana. E vamos que lá vamos encerrar o programa. Obrigado, rapaziada. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, tamo junto. Até a próxima.